Vamos começar, Adolfo. Aqui está, nesta altura, mais uma ocasião de voltarmos ao tema do Dakar. Volto a receber um debate conhecido de 16 jogos e é com muito gosto que o faço. Ele está de regresso precisamente a poucas horas de seguir viagem. O Eduardo Pereira, elemento ligado, como podem ver na carizola, à equipa oficial da Toyota para este mesmo Dakar. O Eduardo hoje vem-nos contar um bocadinho, vai-nos vender aqui um bocadinho do seu véu antes de seguir viagem para aquilo que vai fazer de trabalho. E por isso, sem mais demoras, Eduardo, mando neste já um abraço e agradeço mais uma vez a tua simpatia, a tua disponibilidade, já com o nervoso da viagem, mas tu estás hoje aqui com dois para falarmos aqui um bocadinho, então, essencialmente do Dakar 2020. Por isso é que neste caso, Eduardo, vou começar, depois de dar as boas-vindas, vou-te começar por perguntar assim de uma forma rápida o que é que fizeste durante o ano. Nós já te conhecemos, várias facetas, andas pelo rallycross, há várias imagens, mas agora estás, como podem ver, ligado à Toyota, Brasil Racing, e é por isso que eu ia te perguntar, como é que foi o teu ano aqui resumido, e se calhar aqui em dois meses... Eu estou com o rallycross, atenção, não quero desligar do rallycross, eu gosto muito do rallycross, e foi uma das pequenas, entre aspas, condições. O rallycross continua, mas definitivamente estou muito mais envolvido agora, no todo o terreno, com o projeto Toyota Overdrive, que também faço parte, aliás, é o principal neste momento é Overdrive, e depois, de vez em quando, sou dispensado para a Gazoo, como já falámos no passado, sou engenheiro de calibração, motores, e pronto, e agora com a entrada dos turbos, acho que não podia deixar de passar, e pronto, surgiu a oportunidade, e cá estou eu, ligado aos T1 Plus. Já dá uma... Já dá um coração. Muito bem. Então, Eduardo, vamos... Fico aqui na dúvida se vamos começar por falar da cara ou se vamos falar dos T1 Plus, mas já que estamos com essa temática, e tu sabes perfeitamente que eu quero saber um bocadinho mais, e gostava de partilhar o teu conhecimento com todos aqueles que estão a ver esta entrevista, Eduardo, explica-nos só, assim, de uma forma que seja fácil para quem está em casa perceber o que é que muda com esta estratégia e com esta filosofia de termos carros mais largos, rodas mais largas, um carro diferente visualmente também, e já vimos em estreia, precisamente aqui em Porto Alegre, este ano, nestas Toyotas, pergunto-te a ti especificamente o que é que diferencia e o que é que se procura com este novo modelo, deste caso, das T1 Plus. Ora bem, dado que o que se passa em Portugal, com o aumento do todo o terreno e do campeonato nacional, também se está a passar pelo mundo fora. Começou-se este ano o WRC2, ou W2RC, e basicamente querem-se tornar o protótipo mais protótipo, digamos assim, tornar o carro mais competitivo, como é óbvio, traz custos, isto é o que é, mas queremos tornar um carro mais competitivo, um carro com mais raça, um carro, digamos, mais atual em muitas coisas, tanto na filosofia, e acima de tudo tornar os carros mais rápidos. E fazer um bocado, neste momento, que ainda não se percebeu bem, a FIA está a tentar encontrar a fórmula, de termos, digamos, como é que é de explicar, isto basicamente é um bocado o que acontece com os Rallys, não é? Existe o World Rally Car, que agora é o Rally 1, e existia o R5, e agora é o Rally 2. E o que a FIA quis foi fazer uma pequena diferença entre os carros. E isto são os plus. Há muita gente que diz que são os fórmulas de todo o terreno, há muita maneira de dizer o que é que os carros são. Na verdade, os carros são os carros mais promenorizados, mais dedicados à corrida, e que também, de certa maneira, vão comatar alguns dos pequenos problemas que os T1s têm. No caso, por exemplo, dos Toyotas, as rodas eram um grande problema, havia muitos flusos com as rodas pequenas, e agora com estas grandes já muda bastante a coisa. O que acontece aqui é que há um envolvimento agora das fábricas, dos fabricantes. Temos o Dakar Alvi, temos a BRX, que não estando ligada ao fabricante, não deixa de ser, porque a ProDrive faz o carro, de raiz, e pilotos como o Loeb, entre aspas, é um carro de fábrica, de corrida, temos a Toyota, temos a Ford, que já está com o pezinho dentro, e possivelmente mais marcas poderão juntar, digamos, à festa. Mas para isso acontecer é preciso que haja uma diferença nos carros. Os carros têm que ser mais races, mais competitivos, mais interessantes também para o próprio espectador, de certa maneira. Aliás, estes novos body kits são muito mais apelativos. Os carros têm mais... são mais interessantes de olhar. E no teu caso, Eduardo, a nível de motores, porque é disso que estamos a falar, há uma grande diferença ou foi só a colocação de tudo? A FIA ainda está a tentar perceber aonde pôr ou como vai introduzir mais o motor do T1 Plus. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitos, digamos, T1s, e também não pode haver uma diferença tão grande do Plus para o T1. Especialmente no toque a nível do motor, que é uma questão também de custos. É óbvio que a FIA quer que estes carros sejam mais rápidos, mas não quer só pelo motor. A largura, o curso de suspensão, entre outras coisas, fazem com que o T1 Plus seja um package mais competitivo. No caso do motor, nós temos o motor, temos... o que é que acontece? Antigamente usava-se restritores. Típico restritor, como há nos atmosféricos, nos rallies, rallycross, até em GTs. Neste caso, a FIA quis tornar a coisa, vamos dizer, um bocado mais século XXI. O que é que acontece? Estes carros têm uma box, neste caso uma centralina da Magneti Amarelli, que está a ver tudo o que nós estamos a fazer no motor. E a FIA vai-nos dar uma linha de pressão de turbo que temos que cumprir. Há aquela rotação, temos que ter aquela pressão de turbo. Há outra rotação, temos que ter outro valor de pressão de turbo, com compensações atmosféricas, temperaturas e muitas pequenas derivações que existem. A ideia da FIA é mimicar um V8 com o tal restritor 37. Sem restritor. Nós não temos restritor, temos a box. E a box basicamente é o restritor. Nós não podemos passar a pressão de turbo que a FIA nos está a estipular. Os T1s todos, pelos, foram ao DIME da FIA. E a FIA obrigou-nos, os engenheiros da FIA, a brincar com a ignição, a brincar com a gasolina, a brincar com o avanço de câmos, para frente, para trás, o que fosse. E a pressão de turbo, para nós depois, com certas gasolinas, homologarmos os mapas de motor e tentar mimicar, ao máximo possível, a performance do V8 atmosférico, dentro dos valores que a FIA quis. Este ano, em concreto, de 2022 para 2023, entra o novo BOP. Balanced of Performance. Parece que voltámos ao GT3. É verdade. Conclusão. Havia queixas, cujos T1 Plus eram muito mais rápidos. Então a FIA, neste momento, ela trabalha por famílias. O que é que eu quero dizer com isto? Todos os motores de turbo, a gasolina, fazem parte de uma família. Turbodiesel, faz parte de outra família. Elétrico, faz parte de outra família. Atmosféricos, não é o caso, faz parte de outra família. Então a FIA quer tentar por famílias. Isto muito derivado da Audi também. Isto é o grande problema aqui é a Audi, o motor com o carro elétrico. Ou seja, semi-elétrico, ou algo que lhe querem chamar. Então a FIA quer que os carros sejam um bocadinho de nada mais rápidos, a nível de motor, do que os T1s ditos normais. Este ano, todos os motores de turbo a gasolina levaram um decréscimo de performance na casa dos 30 kW, 40 e poucos cv, para ficarem mais parecidos com os T1s ditos normais. E depois aqui é que entra o nosso trabalho, que foi minimizar a perda. Ao longo destes meses e do teste que temos feito em Dino, pelo deserto de fora, porque tivemos muito, muito tempo de teste, somarmos muitos quilómetros este ano, felizmente, nem África, nem Nambíbia, e conseguimos minimizar muito aquela pancada que a FIA nos deu. Vamos chamar a pancada. Isto não quer dizer que o BOP não vá mudar. Neste momento, aliás, até penso, li a coisa de uns dias que o Carlos Sain se queixou, porque é que acontece agora este ano? A FIA pode mexer nos BOPs durante a corrida. Um bocado como acontecia no VLN e nos ADACs, nos GT3. Nós podemos ter BOPs diferentes de acordo com os dias, isto é. Vamos supor, vamos ver que, por exemplo, a Toyota está a andar muito rápido, ou os ProDrives estão a andar muito rápido. Vão-nos baixar durante a corrida, ou vice-versa. Agora, é fácil fazer isto num circuito. Deixa-me só perguntar, durante a corrida, quer dizer, durante a etapa? Não, não, durante o Dakar em si. Ah, o Dakar em si, ok. Isto é o POSSO. Não é adaptado a nível das etapas, etapas mais longas e etapas mais trabalhosas? Não, para a FIA não interessa o quanto demanding, ou difícil será a etapa, a temperaturas. Não, eles querem que os carros estejam todos balanceados. Ok. O que é que pode acontecer? Vamos aqui supor, teoricamente, que hoje é quinta-feira, já temos três ou quatro dias de corrida, e temos uma vantagem muito grande dos motores turbo-gasolina em relação ao elétrico, ao turbo-diesel. E a FIA pode-nos mandar para trás, como pode-nos mandar para cima durante a própria corrida em si. Retorna a coisa um bocado mais difícil para o... Porque a FIA não acredita que vá nos chegar, por exemplo, no peso. A FIA também poderia fazer o golpe pelo peso. Podia chegar agora, tens mais 100 quilos, agora tens menos 100 quilos. O que nos parece é que a FIA vai fazer a jogada pelo motor. O que acresce um bocado mais responsabilidade e trabalho, porque não é fácil fazer uma avaliação qualitativa no todo o terreno. É muito complicado. Num circuito é muito fácil. No todo o terreno torna-se tudo mais complicado. E é isso que nós estamos um bocado à espera, porque nós tivemos muitas simulações, fizemos muitos... Perdemos horas e horas e horas e horas mesmo em Excel a fazer uma avaliação... Mapas e mapas. Não só dos mapas, dos motores, mas de conseguir perceber, por exemplo, no Rally de Marrocos, nós temos uma análise da nossa performance em relação, por exemplo, à performance da ProDrive. A própria T8 fez isto. Em cada waypoint, nós fizemos com modelos matemáticos e mil e uma coisas para percebermos se os carros estão equivalentes. Porque depois depende do motor para motor. Isto não é propriamente simples, porque nós também temos aquilo... O que é que o fabricante nos dá para trabalhar? No caso do Toyota é um 3.5 V6 Biturbo. Mas poderá agora chegar a outra marca que já tem um 4 litros, ou um 2.500. Então as curvas de potência, ou neste caso a curva de boost de turbo, vai variar para atingirmos a mesma potência. Por isso é que nós podemos ver que, por exemplo, ou tem mesmo a gasolina. Nós já estamos agora a começar com as gasolinas sintéticas de Amigas do Ambiente. Ainda não vamos usar este ano, infelizmente, mas está. Nós, o que é que pode acontecer? Eu posso usar uma gasolina que não dá tanta performance e a FIA pode me dar mais pressão de turbo. Para eu chegar ao valor que a FIA quer. E o contrário pode acontecer. Só que é muito difícil fazer uma avaliação derivada ao tipo de desporto em si. Num circuito é muito fácil. No meio do deserto está uma situação muito... Olha, Eduardo. Mas chega à conclusão que a FIA cada vez quer ter mais controle sobre a competição. Portanto, acaba por ser, não é competição pura e dura, mas é aquilo que a FIA vai estipular e a FIA é que vai mexer, é que nos vai fazer andar mais ou menos. Infelizmente, tenho que concursar, sim, é o que acontece. E é complicado. Eu acredito, Algonçal, nós no Rally de Marrocos foram semanas a fazer esse tal modelo para conseguirmos perceber. E o que é giro, e também temos que ter em conta se o piloto se perde, se não se perde, se fica enjoado, se não fica enjoado, se furou, se não furou, se o waypoint era fácil, não era fácil, se apanharam o waypoint, por sorte, ou por azar não apanharam, e tivemos que quantificar isto tudo. Uma coisa é certa, é que nos modelos que tivemos, a FIA fez o trabalho correto. do BRX Plus para o Toyota Plus, dia após dia a coisa era muito, muito, muito igual. Mesmo muito igual. A Audi teve ali uns picos pelo meio, mas nós não conseguimos perceber bem, porque a Audi entra em open, porque o carro não pode fazer provas, a não ser o Dakar. Se ninguém conseguiu perceber bem, se Audi fez sunbagging, se não fez sunbagging, não conseguimos perceber, porque eles mudaram, podiam mudar o ritmo, como estavam em open, nem sequer tinham limite de velocidade. Nós estamos limitados a 170 km por hora, eles se calhar podiam ir a 150, como vamos expor 250. É difícil de fazer a avaliação, então neste Dakar vamos ter uma avaliação por parte da FIA diária, digamos assim. Eduardo, e achas que os regulamentos atuais são muito pró-áudio, ou são muito anti-áudio? Totalmente áudio. Sempre que a chave é áudio, totalmente áudio. Totalmente áudio. As pessoas dizem que, como é que eu quero explicar, a Audi usa 4 motores, chamam-lhe o que quiserem, tem um motor de Fórmula I no eixo da frente, um motor de Fórmula I no eixo de trás, eu considero isso motores protótipo, porque eu não os consigo comprar, porque também não os consegues comprar, e depois tem o motor DTM, que também ninguém o consegue comprar, porque são motores que nós chamamos protótipos. E depois tem um gerador, que para mim também lhe posso chamar um motor, que converte a energia de um motor de combustão, do outro, para as baterias, ou talvez até diretamente para os motores de Fórmula I, não sabemos ao certo bem. A FIA está a tomar conta disso, e esperamos que a FIA tome as coisas certas. No nosso caso, não é? Eu sou obrigado a correr com um motor 100% original. 100% original, não é? O motor que sai no Toyota, no Lexus, que tu consegues comprar, eu consigo comprar, qualquer pessoa que consegue comprar, é o motor que eu tenho que pôr no carro, e tenho que aguentar, não sei quantos mil quilómetros, horas de antilegue ligado, é gastar pouco, porque nós neste momento estamos a apontar para muito, muito fuel economy, para conseguir ter o carro o mais leve possível. Então isto são tudo condicionantes que nós temos na parte do motor. Para além do motor estar a ser todo vigiado pela FIA, eu quando digo todo vigiado é todo vigiado, eu não tenho o que nós chamamos peças nobres no motor, o que faz diferença. No caso da Aldi, é óbvio que temos que dar o mérito pela ideia da Aldi, não é? Sem dúvida alguma. Mas eles não correm com a mesma maquinaria, digamos assim. Porque se fosse... Eu gostaria de ver um motor de estrada da Aldi gerar energia suficiente para pôr aquele carro a subir e a descer dunas durante 3, 4, 5 ou 6 horas, há 6.000, 6.500 rotações, para gerar energia suficiente. Não é que não seja possível, eu acredito que os engenheiros da Aldi seriam capazes de ir-se bem mais, mas torna-se mais fácil. Mas não é só a direção. Usando o DTM torna tudo mais fácil, digamos assim, não é? Claro. Ô Eduardo, e tu especificamente estás, dentro da equipa da Toyota Casual Racing, que estás a tratar dos motores, de todos os carros, ou especificamente na Sera? Estou a desenvolver, desenvolvi com mais uns colegas, como é óbvio, não parto de mim, toda a calibração do motor. Depois, como temos a equipa oficial, a equipa semi-oficial Overdrive e os clientes, nós, entre todos, vamos depois ficar, cada um encarregue do seu carro. Mas a grande parte dos testes de ir no desenvolvimento tem sido feita por mim. Por exemplo, eu vou acabar por ter um certo overview de toda a situação e quero garantir que todos os carros estejam exatamente iguais e que até por uma questão de algum problema, algum déficit de performance, que possa haver. Ou até neste caso, temos de ter cuidado um bocado de performance a mais. E o que é que eu quero dizer com isto é? Nós não podemos passar a pressão de turbo que a FIA diz. Porque se passarmos, levamos uma luz vermelha e é a fim da... que eu tenho lá o logro, é como no WRC. É o fim da picada. Tudo o que nós não queremos é que ligar a luz vermelha, porque isso é mesmo muito complicado. Então eu tenho que garantir que os carros tenham todos a mesma performance, mas que por algum motivo não tenham performance a mais. Neste caso, a pressão de turbo ou algum offset que possa haver numa sonda ou alguma coisa. Então temos que olhar para os carros todos da mesma maneira. Não há diferença entre carros ou entre pilotos. Vai ser sempre tudo igual. Mas nós, porque penso, não quero estar a mentir, mas acho que no total ter um plus turbos acho que são 14, 15 carros. O que torna difícil uma pessoa ou duas ou três pessoas olharem para os carros todos, porque os carros vão ter alturas de chegar diferente, não é nada. Há de haver um piloto que vai chegar mais cedo e esperemos que não, mas tudo pode acontecer. Um piloto que chega mais tarde e temos que estar frescos e capazes de olhar para o carro da mesma maneira. Eduardo, e como é que analisando o percurso que eles têm que eles conseguem todos os anos fazer um percurso diferente, como é que tu achas que a Toyota está preparada para esta edição de dois mil e vinte e três? Agora olhando na construção do carro, tem luz? O carro está mais rápido que nunca. O carro é o mais rápido de sempre. Foi testado, foi provado. Mesmo que, vamos chamar, a pancada que a FIA nos deu, o carro continua a ser mais rápido do ano passado. Por isso, nesse aspecto, a coisa correu bem. Com estas novas regras de motor, houve muito foco no motor, definitivamente, e investimos muito no motor. E conseguimos minimizar mesmo a diferença da potência de acordo que às vezes fazendo, vamos chamar, um blind test, o piloto quase não sente, ou não sente mesmo a diferença. Eu tive, por exemplo, com o BOP antigo fizemos Andaluzia, Andaluzia, exatamente, que foi um rally fantástico, que o Nasser acaba a seis segundos do Loeb ao fim de não sei quantos quilómetros. Isto é, mostra que os carros, isto que eu quero dizer, os carros estão equivalentes. o Nasser anda a fundo completamente e depois quando se vai testar o carro com menos potência ele diz que não sente. Porque se trabalhou muito, há muita coisa que nós podemos trabalhar, a resposta ao motor, o antileg, trocas de caixa e como tudo isto é abordado quando se estão a atacar as dunas, entre outras coisas, que não posso estar aqui a mencionar, faz diferença e conseguimos minimizar. Agora, há certos pontos que sim, 40 cv, são sempre 30 cv, mas no geral não se sente a diferença. Os nossos testes correram bem, somos mais rápidos que no ano passado, o carro evoluiu, o carro foi muito estado, tanto pela equipa Overdrive como pela equipa Toyota HZU, fizemos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros, de quilómetros, com clientes, juntámos, temos muita data, temos muita informação e claro, no ano passado o carro era novo, logo é fácil haver uma melhoria, não é difícil que o carro fique melhor porque há muitas suspensões e evoluíram bastante. Fiz com alguma informação aqui de Portugal porque em Porto Alegre vimos mais do que um que tem um mais, não é? Achas que conseguiu-se aproveitar também alguma coisa? Conseguiu-se fazer isso? Foi o... Foi um... Eu não fiz em Porto Alegre, já tive de férias nesse fim de semana, fiz, foi mesmo aquela pequena estreia com o Lourenço em Reguente, só para... E depois em Porto Alegre. Em Porto Alegre houve muito que foi a água, que foi uma coisa nova, apareceu, foi novo. E por giro que pareça, o que se aprendeu em Porto Alegre ajudou na semana seguinte, na última corrida na África do Sul, a não ter tantos problemas. Porque eles, na África do Sul, tiveram as mesmas condições que Porto Alegre. Então nós, naquelas pequenas coisas do carro, entrar alguma água, foi já tudo refeito, foi já tudo melhorado e é isto que é que é a nossa capacidade. Como temos muitos carros a correr pelo mundo todo, conseguimos apanhar informação e desenvolver o carro da maneira mais rápida possível. Talvez seja esse o nosso grande vantagem em relação a muitos outros competidores é que nós conseguimos fazer quase no momento porque está espalhado pelo mundo todo, digamos assim. Claro, e todos fazem chegar a informação. Eduardo, uma última pergunta para não atrapalhar a tua preparação, há poucas horas seguidas então para a área saudita. perguntado até em relação às características deste T1 Plus e conhecendo também a realidade pelo T1 Nacional, achas-se que são carros que vão dar bem ao fazer uma temporada por completo? Nós sabemos da entrada de vários Toyotas que vêm precisamente para o Campeonato de Portugal todo o terreno, achas-se que as características dos nossos pisos, provas de 300, 400 quilómetros no máximo, talvez nem tanto, achas-se que vai ser um terreno também onde os T1 Plus vão se sentir bem? Sim, garantidamente o carro é mais rápido, o carro é mais rápido, o carro pode-se conduzir muito mais no limite. Agora, há sempre aquela história do carro ser mais largo, se passa, se não passa, se passa, se não passa. Já todos os pilotos que andaram, é como tudo, é uma questão de hábito, elas às vezes dizem isto é muito estreito e com a T1 isto parece que, mas passaram sempre. Com a T1 Plus eles acabam de passar na mesma, é uma questão mais de hábito que o piloto, claro que é mais, fica mais apertadinho, não vamos aqui dizer que não, mas eles passam na mesma. E a nível de resposta, de acelerador, de subida, estar assim numa prova, por exemplo, o Algarve encadeado e não sei o que é. Não, 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 eu trabalhei, isso foi uma parte que eu próprio desenvolvi muito, com a experiência que tinha dos rallies, dos R6, dos R6, o anti-lag, e não, o carro é o que nós chamamos, o lag é seamless, não existe. A resposta, é como um atmosférico, carrega-se um saldo e o carro vai. Não vejo que por aí seja um problema. O grande problema será mesmo se em alguns troços, realmente, eles sejam mais estreitos e aí o carro não passa. Mas eu não acredito que isto aconteça, tanto mais que o carro fez Porto Alegre, não houve problemas. Eu também, sou sincero, Gonçalo, eu não estou muito a acompanhar o campeonato nacional, atenção. Certo, 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 é mais que uma que as características feridas, não vou dizer que não, fazer suporte a clientes, mas não acredito que haja problemas. E de certa maneira também o desporto tem que evoluir, não é? Temos que dar-nos salto para, pronto, para que haja mais competitividade e que os carros sejam mais apelativos ao público. Acho que isto também é importante para continuarmos a ter as molduras humanas que temos e agora com a introdução do campeonato do mundo, não é? Porque é um campeonato do mundo, é um campeonato dia, e nós temos, ao que parece, temos grandes e bons pilotos em Portugal e o campeonato é muito forte. Estar agora a castrar uma evolução natural das coisas, não é? Não acho que seja correto, agora também não me cabe a mim fazer essas decisões, não andam da WRCs em Portugal, não é R5s. Eu não mando, não é? Estava com o plantel em Portugal que chegasse agora a FAF e fossem só WRCs, Rally 1s, chamam-lhe o que quiserem, nem que fosse um velhinho de Fox, eu gostava. Agora, eu não faço as regras, não mando, mas penso que será uma melhoria para Portugal e vimos em Porto Alegre com o Yazid, o Yazid teve a liderar a corrida toda num terreno que não é muito, nós sabemos que os portugueses estão muito mais habituados a estas condições e em Porto Alegre houve muitos e haverá muitos, espero eu, aquilo já, entre aspas, é quase olhos fechados. E ele chegou aqui e andou à frente, é óbvio que ele tem um bom ritmo, mas o próprio carro e também o Lourenço andou bem, quem é que foi mais? O Miab Barbosa. O Miab também andou bem, o carro é melhor, acho que é uma questão de deixar os carros evoluírem e andar com a coisa para a frente e que traga mais marcas e que toda a gente possa desfrutar um bocado mais desta nova geração de carros, não é? Exato. Então, acreditas, Eduardo, que se vai quebrar o que é neste caso o indício e a Toyota vai vencer dois anos que isso ainda não tinha acontecido. Isso é muito bom. Sei, não te consigo dizer, isto é muito complicado, mas no Dakar, eu acredito que nós estamos melhor preparados que nunca, assim como o BRX está melhor preparado que nunca, o Audi garantivamente está melhor preparado, não é? Agora isto, é tanta coisa que pode acontecer, tanta hora, tanto quilómetro, tanta pedra, é muita coisa que pode acontecer. Eu gostava e quero e vou dar o meu melhor e tenho dado o meu melhor e todos nós temos dado, e quando digo todos nós, digo os mecânicos, os eletricistas, os engenheiros, os pilotos, todos, todos, todos temos feito um esforço era colando, digamos assim, para que os carros estejam a 200% agora para o Dakar, mas tanta coisa pode acontecer. Eu já me habituei no, porque eu venho, por exemplo, do Rally Cross, que são 5 minutos de faca na boca, tudo no limite e é o que é, e de repente venho para uma categoria que é completamente o oposto, embora o meu serviço seja sempre o mesmo, o meu trabalho é o mesmo, mas são coisas completamente diferentes. Eu habituei-me no Rally Ride, eu não ligo muito, no fim logo se vê. E é isso que vamos fazer. Vamos esperar por a conclusão do Dakar para te voltar a receber aqui, para depois então fazermos um balanço e depois prepararmos aquilo que estamos a dizer no antes e vermos o depois, ver como é que as coisas evoluíram, mas tenho certeza que vai ser mais um Dakar fantástico, vai haver luta até ao fim, vamos ter bons motivos para nos voltarmos a encontrar durante já o mês de janeiro de 2023. Mas para já, Eduardo, agradeço a tua oportunidade de estares aqui, agradeço também para todos os efeitos tenhas parado os teus preparativos da viagem que vais fazer amanhã para estares aqui e nos contares tudo. Ficam os votos que tudo corra por melhor e já sabes que marcamos em conta o quanto terminar o Dakar. Vou querer ter-te aqui outra vez para um balanço. Dessa vez, quem sabe para comemorar então no segundo título decidido. Esperemos que sim, esperemos que sim. Grande abraço, Eduardo, tudo corra bem, muitas felicidades e até breve. Obrigado. Obrigado. E boa viagem, Eduardo. Obrigado. Obrigado.